Oi gente, boa noite. Faz tempo que a gente não se fala numa live. Eu prometo pra vocês que a gente vai se encontrar mais. Hoje, a noite especial, eu trouxe o Rafa para apresentar o nosso projeto do ProSite. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Todo mundo precisa de um site. Então, vamos ouvir o que o Rafa tem pra falar. Aqui ó, tá joinha. Foram meses preparando esse conteúdo. Então, ó, vamos prestar atenção. Então, pessoal, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é sobre a parceria que o Boon tá fazendo junto com a arquiteta. Que é trazer essa revolução que o Boon fez no mercado da fotografia brasileira. Como os fotógrafos apresentam o seu trabalho e como isso mudou a realidade do mercado de fotografia do Brasil. E nós, como eu falei no começo da live, temos muita vontade, muita vontade de revolucionar a maneira como que os arquitetos apresentam os seus trabalhos na vida online, no movimento online. E quando eu tava na Casa da Lua, a gente tava conversando, a gente foi pesquisar e mais de 100 mil pessoas procuram mensalmente um arquiteto no Google. E se você não tem um site, você não vai aparecer lá. Então, você imagina que são 100 mil oportunidades que você acaba perdendo por não ter um site. E é por isso que a gente tá aqui. A gente fez essa parceria que queremos revolucionar a maneira como o arquiteto apresenta o seu trabalho e não queremos mais que vocês percam oportunidade de trabalho. Era o que acontecia no meio da fotografia. Em 2011, 2012, quando ninguém tinha site, era muito fácil de você se prospectar online. Mas hoje, todo mundo precisa ter um site porque tá todo mundo buscando no Google. Eu dou o exemplo de você que tá aí assistindo. Aonde você vai buscar as informações que você precisa? Aonde você vai buscar um prestador de serviço pra você contratar? Provavelmente é no Google. E se aquela pessoa não aparece, ela tá perdendo oportunidade. Então, se você é uma dessas pessoas que não tem site, você tá perdendo uma das 100 mil oportunidades por mês, né, Lu? É, com certeza. Tudo que a gente procura hoje é pelo Google. Não tem jeito. O site do Carlos Eduardo ficou incrivelmente lindo. E ele também teve já retorno de céu em duas semanas. O site do Carlos Eduardo. Então, eu vou compartilhar. Vou deixar nossas carinhas pequenininhas aqui. Deixa eu ver a melhor disposição pra vocês verem o site dele. Então, eu vou compartilhar. Esse é o site do Carlos Eduardo, arquiteto. Então, você tá vendo que tem uma foto de entrada de um projeto. Aqui ele tem sobre ele os trabalhos, o blog, o contato. Aqui embaixo tem os trabalhos recentes. Então, por exemplo, se a gente entrar aqui, sala de reunião corporativa. Ele tem esse projeto e olha como o site dele ficou realmente profissional. E a gente vai mostrar pra vocês como vocês podem fazer um site incrível em menos de 10 minutos. Lu, vamos começar a montar o site? Enquanto a galera vai compartilhando pra que eles ganhem um ano de ProSite grátis. Vamos começar a montar e vamos montar esse site em menos de 10 minutos? Vamos, bora lá. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui de novo. E vou abrir a plataforma do ProSite. Então, aqui a gente tem a plataforma inicial do site, onde toda a parte de foto que vocês vão publicar vai estar dentro de conteúdo. Perfeito? Então, lá vai ter a foto principal, vai ter os trabalhos que você vai colocar. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar uma foto principal. Vai publicar alguns trabalhos, conectar as redes sociais e isso em menos de 10 minutos. Perfeito? Então, a primeira coisa que eu vou vir aqui, já que toda a parte de imagem está aqui dentro do conteúdo, eu vou vir aqui publicar um banner. O banner é a foto principal que você vai ter no site. Então, eu vou pegar aqui e vou entrar no material dos arquitetos aqui. e vou entrar aqui, ó. Um banner de um projeto pronto. Então, eu venho aqui e já adiciono esse banner. Então, esse banner vai ser a foto principal do meu site. Isso vocês podem escolher. O projeto mais legal que vocês fizeram. Ou pode colocar alguma coisa que seja disruptiva no meio. E isso vai chamar a atenção da pessoa quando ela for entrar no seu site. Perfeito? Então, depois... Desculpa, não entendi. Tem que caprichar nessa aí. Porque essa aí vai ser aquela que vai estar na cara do gol. Exatamente. Então, as fotos de destaque, que são os banners, capricham bastante nessa foto porque, segundo a ciência, os três primeiros segundos é o que fazem você comprar um projeto ou não, comprar uma coisa ou não. Se você tem um impacto nos três primeiros segundos, um impacto muito bom, a probabilidade de você fechar um negócio é muito grande. Então, caprichem nessa foto, eu vou subir um outro banner que a gente separou aqui. Então, novo banner. Venho aqui e vou subir um outro banner aqui de um outro projeto. Perfeito? E vocês podem alterar a sequência deles da maneira que vocês quiserem. Imagina quando vocês tiverem 15, 20 banners. Você vai poder alterar mais fácil que ir no Facebook. E agora vamos publicar os trabalhos. Eu vou em Portfólio, Novo Trabalho. E aqui eu vou colocar o título. Então, me dá uma ideia de título aí, Lu. Reforma do Bar? Essa imagem aí era um apartamento, né? É, então vamos... Mas essa é a imagem de banner, né? A imagem principal do site. Agora a gente vai postar os trabalhos. Ah, tá. Se você tiver com uma pastinha de bar, coloca aí uma reforma de um bar. Vamos lá. Reforma... Do bar. Ou reforma comercial. Pode ser também? Reforma comercial. Como vocês não vão ter categorias ainda, eu posso colocar uma categoria aqui, reforma, né? Reforma comercial, por exemplo. É muito importante que vocês coloquem a URL aqui de vocês, como vocês querem que essa pessoa ache o projeto. Então, vou colocar o nome fictício aqui. Vamos pôr. Reforma. Bar. Vou colocar aqui, porta amarela. São Paulo. SP. O por quê? Porque vamos supor que essas pessoas passem na frente do bar e veem, nossa, ficou muito legal a reforma desse bar. Deixa eu ver como foi ela. Deixa eu ver quem fez ela. Se vocês não colocarem o link aqui, dificulta para que essa pessoa ache o trabalho que você fez. Perfeito? Então, eu vou clicar aqui para pegar as fotos. Então, eu vou vir aqui no material. Deixa eu entrar aqui no bar, que eu tenho a pastinha certinha aqui. para o bar aqui. E vamos subir todas essas fotos. De uma vez só. Não precisa ser. Ficar um por um, por um, por um, por um, por um. Exatamente. Enquanto vai subindo aqui, você vai descrever o seu trabalho. Como que isso aconteceu. E é muito importante que você descreva muito bem esse trabalho aqui, para que as pessoas se identifiquem com você, se identifiquem com a sua pessoa, se identifiquem com aquilo que você quis passar na obra que você estava fazendo. Então, por exemplo, a reforma do bar Porta Amarela começou com um projeto inovador dos donos, do casal de donos X e Y. Então, é muito importante que vocês consigam escrever bastante aqui. Por quê? Porque as pessoas estão te buscando online. E quanto mais você conseguir descrever o seu trabalho, se aproximar dessas pessoas, maior vai ser essa empatia que a pessoa vai ter com você. E a probabilidade de venda aumenta muito. Então, descreve uma aqui. Acima de 500 palavras. É muito legal que você poste bastante conteúdo para que as pessoas possam te achar no Google. Então, salvei aqui. Aqui a gente tem o antes e depois do bar. Então, vamos colocar na sequência que vocês podem alterar aqui também. Está vendo que você pode selecionar a foto e alterar a sequência que você quiser. Perfeito? Uma coisa importantíssima é que vocês descrevam essas imagens, porque o Google não sabe o que são essas imagens. Então, por exemplo, reforma. Do bar Porta Amarela. Projeto de reforma comercial. Por quê? Porque o Google não entende que essas imagens são aquilo que você está postando e você tem que escrever para ele. Então, aqui. fachada reformada do bar Porta Amarela. Eu coloquei um nome fictício aqui para que a gente possa trabalhar melhor sem colocar nome de outras pessoas aqui. Perfeito? Então, descreva todas as imagens. Escolha uma capa do seu projeto. Ok? E aqui você vai. Onde foi o local da reforma? Foi em São Paulo, por exemplo. A data, se você quiser colocar ou não. Opção de visualização. Sem lista, slideshow, que é aquela foto que fica passando. Ou em grade, que é uma fotinha do lado da outra. Ok? Eu, particularmente, prefiro lista e slideshow, que dá para a pessoa ver o projeto maior, dá para ver os detalhes e tudo mais. Uma coisa extremamente legal que tem na plataforma é que você pode agendar uma publicação. Então, vamos supor que você tenha 10, 15 projetos e você não quer publicar isso tudo no mesmo dia. Então, você pode vir aqui, subir da maneira que eu fiz, agendar a publicação e postar uma por semana, uma a cada três dias. É muito importante se você tem a recorrência de trabalhos para que o Google não te jogue para baixo. Porque quanto mais você posta, mais conteúdo você posta, mais o Google vai te jogar para cima. Ok? E aqui, depois eu ensino vocês como vocês vão conectar o Facebook. Aqui eu fiz tudo o que tinha que fazer. Coloquei a descrição nas fotos, coloquei a capa, descrevi o meu trabalho e vou... Opa, vamos selecionar a categoria de reforma aqui. Ô, Rafa. Oi. É importante também a gente lembrar que o ProSite, ele não é só para arquitetos, né? Arquitetos de edificações. Ele pode ser também utilizado para designer de interiores, né? Que também trabalha com reformas. Não, sem dúvida. O site da Album, ele é preparado para todas as pessoas, profissionais liberais e freelancers e emprestadores de serviços que necessitem de foto e vídeo. E no caso de arquitetos, designer de interiores, é o que nós necessitamos para mostrar o nosso trabalho. São os projetos, são os vídeos, são os desenhos. Então, o site da Album é totalmente preparado para isso. Para que vocês possam ter uma apresentação daquele material de imagens de uma maneira extremamente profissional, onde vai surpreender o seu cliente quando ele acessa o site. Perfeito? É para pessoas que têm algum tipo de portfólio, que queiram exibir, mostrar para o mundo o tipo de trabalho que ela presta. Exatamente. Hoje, com esse boom de novas profissões, esse boom de profissões e esse boom de informações que a gente tem no mercado, é essencial que a apresentação do seu trabalho seja de uma maneira muito profissional, pois a concorrência é muito grande. Então, todos os profissionais que usam do seu portfólio de imagens e vídeos, o site da Album é 100% preparado para esses profissionais que querem mostrar o seu trabalho de uma maneira extremamente profissional. É isso aí, maravilha. Beleza? Então, aqui, fiz tudo o que eu tinha que fazer, coloquei as inscrições e vou publicar. Já, já, eu mostro para vocês como esse site está ficando. Agora, eu quero publicar um novo trabalho. Eu publiquei já a reforma comercial do bar e eu vou colocar aqui uma cozinha, por exemplo. Eu vou fazer aqui reforma cozinha. Mesmo que eu não tenha fotos aqui para mostrar para vocês, eu vou exemplificar e mostrar como é extremamente simples você subir as fotos na plataforma da Album. Vou colocar reforma aqui, reforma cozinha. Vou clicar para subir a imagem, vou aqui no meu material. E vou subir aqui, aqui, trabalho, prancha, arquiteto. Eu coloquei o nome fictício, que é a reforma cozinha, mas vocês vão fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez lá. Vou colocar aqui a descrição das imagens, vai descrever o que foi esse projeto, se aproximando do seu cliente para que ele possa pegar empatia com você e mandar uma proposta de trabalho. Aqui você tem o local, você pode colocar o que você quiser, a data, mostra ou não, opção de visualização, a mesma coisa, e você pode agendar a publicação. Mas eu vou lá, como eu já fiz tudo, vou publicar de novo, perfeito? E agora eu vou publicar mais um trabalho, porque eu fiz três projetos, a reforma da cozinha, a reforma comercial. Agora eu vou colocar... Dá uma dica aí, Lu. Reforma residencial? Pode ser. Corporativa? Reforma residencial. E se for fora de reforma, for projeto, vocês podem ir criando quantas categorias vocês quiserem aqui, tá? É ilimitado para você criar quantas categorias você quer. Então, se você trabalha com design interior, trabalha com desenho, trabalha com projetos, vai colocando tudo aí, e todos os projetos que vocês colocarem, vai colocando dentro das categorias, perfeito? Então, aqui você coloca o link de novo, e eu vou pegar aqui um outro trabalho, vou subir a foto, e vou publicar. Beleza? Agora, eu vou conectar as redes sociais. Então, vamos lá. Como que é o Facebook da Arquiteta? É a Arquiteta. A Arquiteta. Instagram? A Arquiteta Blog. E o YouTube? Luke Paixão. L-O-C Paixão. Luke Paixão. Então, aqui eu já... Assim, do jeito que está aqui. Tudo juntinho, é. Fechou. Então, eu vou salvar. E agora, eu vou mostrar o meu Facebook, o meu Instagram, dentro do site que eu construí para vocês. Então, o Instagram é a Arquiteta Blog, né? Isso. O Instagram é a Arquiteta Blog. Tudo junto. E o Facebook é a Arquiteta. Perfeito? Vou salvar aqui. Salvei aqui. Vamos ver como ficou esse site. Está vendo que ele já conecta aqui, ó. A página. Já conecta o Instagram também. Eu vou mostrar para vocês como ficou esse site que a gente fez agora. Olha os trabalhos que a gente publicou. A reforma do bar, a reforma da cozinha, a reforma residencial, o banner, o Instagram. E uma coisa muito legal. Deixa eu colocar um depoimento aqui. para mostrar para vocês como é fácil. Então, eu vou aqui. Deixa eu só deletar esse aqui. Criar um novo depoimento. Nome do cliente. Porta amarela. Depoimento. A reforma ficou incrível, por exemplo. Opcionais de alta qualidade. Recomendo. Adicionar. Vamos ver como ficou esse site de novo lá. Trabalhos recentes. O que os clientes dizem. E o Instagram da arquiteta postada aqui embaixo. Perfeito? Vamos ser achado no Google? Vem aqui em SEO. Cresceu o negócio. SEO. Deixa eu apagar aqui, que esse aqui é o meu site. Então, vamos lá. Vamos colocar. Rafael Bigarelli é arquiteto, por exemplo. Arquiteto e designer. E aqui você vai descrever o seu site da melhor maneira possível. Então, Rafael Bigarelli é arquiteto e designer há mais de 10 anos. já atuou nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Então, aqui vocês vão descrever exatamente o que é o trabalho de vocês para que aqui, como está aqui em cima, é como vai aparecer no Google. Então, vocês estão vendo como é extremamente fácil, uma maneira muito fácil de você ter o seu site profissional. Vamos lá. Abre. Ele já mudou aqui em cima. Está vendo que está o fotógrafo de tratamento. Ele já vem aqui, Rafael Arquiteto. Já mostro o trabalho de sempre. Já mostro o que os clientes estão dizendo e o Instagram. Então, pessoal, eu vou voltar aqui para o nosso BeLive. Vocês viram como é extremamente fácil de você ter o seu site profissional em menos de 10, 15 minutos. Você pode montar ele, personalizar ele da maneira que você quiser e já já eu vou mostrar como vocês podem personalizar. Mas antes, eu preciso que vocês compartilhem essa live para que a gente possa fazer o sorteio de um ano grátis do ProSite do Album, mas um pacote incrível que a Lu vai disponibilizar para vocês. Eu vou pedir só um segundinho que eu vou pegar o carregador do meu notebook aqui e vou plugar ele. Rapidinho, rapidinho. pessoal, pessoal, eu estava pensando aqui, você que é estudante, precisa de um site para exibir os seus trabalhos, para poder buscar um estágio, para poder mostrar para o seu empregador. você, às vezes, às vezes, não tem uma experiência empresarial, mas você tem uma experiência acadêmica e você pode juntar esse material e mostrar em um portfólio para buscar um estágio. Não é verdade? Exatamente, exatamente. Quem não é visto, não é lembrado. Essa é a verdade. Se você tem os trabalhos, mas eu acho que esse trabalho não é muito bom, eu acho que ainda não está pronto. Meu, quanto mais você não publicar, quanto mais você esconder seu trabalho, menor a chance de você começar a trabalhar. Eu falo isso no blog, porque eu tenho um artigo no blog, é onde eu ensino as pessoas a terem essa ideia de fazer um portfólio desde a faculdade. Porque currículo, é o que eu falo no vídeo, é muito chato. Às vezes, chega currículo, currículo, aquele monte de papel, e o cara que está querendo contratar, olha e vai ver assim, é tudo igual. Agora, quando ele tem um link onde ele pode acessar e saber mais sobre você, ver seu rosto, ver como você se apresenta, a forma como você apresenta os seus trabalhos, é outra coisa. É muito melhor um lugar digital, com um site, com um portfólio, do que um a quatro, onde vai falar lá os nomes que você fez, mas não mostra as suas capacidades reais. Exatamente. E hoje, nessa era que a gente vive, que é de imagens, que é de vídeo, como você chegaria para apresentar seu trabalho com um a quatro, impressa. É muito melhor ele ver o seu trabalho completo dentro de um site profissional onde ele pode ter acesso a todos os trabalhos que você já teve, ter um contato direto com você, ver o que seus clientes estão falando, os depoimentos das pessoas que viveram esse trabalho já com você, e quanto menos você enrolar de não postar esse trabalho, vamos colocar essa expressão, quanto mais você não publicar, mais vai demorar para você começar a trabalhar. Então, pegue esses projetos acadêmicos que vocês têm, não precisa ser um projeto que alguém te pagou para fazer, pega aí no, como que chama o programa? Esqueci. Para fazer os projetos. No Braz, no Revit, no V-Ray, no Lumion, todos esses programas, eles exportam imagens e vídeo para você subir. Exatamente. Então, pega, cria um projeto na sua cabeça e coloca lá, porque quanto mais você mostrar isso, mais você mostrar a sua criatividade dentro de um site profissional, maior vai ser a possibilidade de você fechar um novo trabalho. E galera, eu preciso que vocês compartilhem, senão não vai ter sorteio de nada. Não vai ter sorteio se ninguém compartilhar esse trem, não. Vamos compartilhar o trem. Eu não consigo ver como está, quantas pessoas estão assistindo, quem está compartilhando, mas quanto mais vocês compartilharem, maior a chance de vocês conquistarem um ano de site grátis mais um pacote especial que a Lu está preparando aí para vocês. Eu vou compartilhar... Opa, desculpa, pode falar. É o pacote de cursos mais desejado, que mais sai lá no nosso portal de cursos, hein? Exato, exato. Então, galera, eu não ia falar, mas a Lu está falando. Então, quanto mais vocês compartilharem, mais, maior a chance de você ter um site anual grátis e ter acesso ao pacote de cursos mais desejados do site da arquiteta. Então, galerinha, vai compartilhando aí, marca seus amigos e vocês viram como é extremamente fácil de criar um site profissional. Eu vou retomar aqui o site para mostrar mais algumas coisinhas que o site tem que eu não mostrei para o pessoal ainda. Deixa eu ver se compartilhou. Compartilhou. Então, aqui, como eu falei para vocês, é a dashboard do site de vocês. Então, é aqui que vocês vão fazer todo o manejo dele. e eu quero mostrar para vocês como vocês podem trocar o design aqui dentro. Então, deixa ele carregar aqui. Vamos subir sua logo? Vou subir sua logo aqui. Opa, volta. Salvar. Vamos ver como ficou. Vamos ver como ficou. Aqui você pode ver no tablet, no celular, como vai ficar o seu site. E você pode trocar, por exemplo, nosso menu está lá em cima em branco. Eu não quero mais que ele fique em branco, eu quero que ele fique em preto para ele aparecer. Não quero em cima, quero do lado. Quero que ele seja no centro. O espaçamento deles você pode diminuir também. Se você quer um banner, como aqui está full, em tela cheia, você pode colocar ele cinema. Você pode colocar total em tela cheia. Se você tiver mais banners, você pode colocar um do lado do outro. Então, isso, de maneira extremamente simples, você consegue ir alterando o layout do seu site em tempo real e vendo como fica no tablet e no celular. Perfeito? Então, aqui vocês podem trocar as fontes, as cores. Então, por exemplo, eu quero trocar a cor do fundo do meu site. Eu não quero ele branco, eu quero ele com um tonzinho mais de cinza. Então, vocês podem vir aqui e trocar tudo que vocês quiserem dentro da plataforma do Album de uma maneira extremamente rápida, fácil, intuitiva, onde você não vai perder tempo e sim vai ganhar mais clientes porque, como a gente disse no começo da live, mais de 100 mil pesquisas sobre arquiteto rolam todos os meses no Google. Então, se você não tem site, quer dizer que você não está aparecendo lá e você está perdendo uma dessas 100 mil oportunidades que estão rolando na internet. É isso aí. Beleza? Então, galera, exato. Sabrina Maria Nery Pessoa, adoro essa arquiteta. Beijo, Sabrina. Deixa eu ver se eu acho o comentário dela aqui. Sabrina, adoro essa arquiteta. Eu também adoro, eu conheci ela. Eu sou adorável, eu sou adorável. Agora, se você tiver um site na internet, eu vou dar um exemplo do meu, pode ser? Claro. Eu vou compartilhar aqui e mostrar algumas coisinhas dentro do meu site, como eu mostrei para vocês sobre escrever as imagens, sobre digitar o SEO bem digitadinho, eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui. Deixa eu abrir o Google. E, por exemplo, vou digitar o meu nome, Rafael Bigarelli. A primeira coisa que aparece é o meu site. Eu vou entrar no meu site para vocês verem a prova social que é a pessoa entrar no meu site e depois eu vou abrir o meu Facebook. Então, esse é o meu site. Feito no Album. Aqui tem o Instagram, como eu mostrei para vocês, o que os clientes estão dizendo, os últimos trabalhos, os banners. Agora, eu vou entrar no Google aqui de novo e vou abrir o meu Facebook. Olha a diferença da apresentação do trabalho. no meu site, eu já caio direto nas imagens, já caio direto em tudo no meu Facebook. Tem um monte de poluição visual e eu não consegui ver o meu trabalho. Quando eu vou direto para o meu site, eu já bato direto numa foto de impacto. Foi aquilo que eu falei para vocês. Procurem fotos que vão chamar a atenção dos seus clientes na primeira visualização que ele tiver no seu site. E uma outra coisa que eu falei para vocês que é descrever as imagens. Então, eu vou fazer uma busca orgânica no Google. por exemplo, Trash the Dress, que é o nome do ensaio de casamento, Capitólio, Minas Gerais. Provavelmente, vocês já ouviram falar no Capitólio, que essa foto está passando atrás, mas quando eu digito no Google, qual é a primeira foto que aparece? Como? Trash the Dress, Capitólio, Minas Gerais. Então, aqui tem a minha primeira foto. Se a pessoa clicar, ela cai direto no trabalho que eu realizei lá em Capitólio. Então, eu faço a pergunta para você que está aí. Quem você contrataria? Um cara que tem uma página no Facebook, desatualizado, com textos errados, onde você não tem... Ou um site profissional, como a gente mostrou aqui, do Carlos Eduardo, que eu vou compartilhar de novo para vocês verem. Que montou o site de uma maneira extremamente rápida. E aqui, ele já está com o site no ar, com o blog, com o Instagram, com prêmios. Quem você contrataria? Então, se coloque no lugar do seu cliente. Você contrataria uma pessoa que não tem um site, só tem um Facebook todo desatualizado, não tem depoimentos, não tem como você entrar em contato com ele de uma maneira mais profissional. Ou você chega no site com uma pessoa aqui do arquiteto como o Carlos Eduardo, consegue olhar o trabalho dele, consegue ver o blog dele, consegue visualizar o Instagram dele. Para vocês terem uma ideia, esse site está no ar faz quanto tempo? Uma semana? Duas? É. E ele já está com 201 visualizações no design escandinavo e como se aplicar. Então, você imagina, 201 pessoas em duas semanas já viram o post do blog dele e histórias da Cozinha Gourmet, mais de 180 pessoas já viram. Então, se você não está publicando, você está perdendo essas oportunidades de ter pessoas olhando o seu trabalho, olhando o melhor que você faz. Isso. O mundo mudou e a gente precisa se atualizar sem sofrer. Por isso que tem algum que oferece a ferramenta aí para você expor os seus trabalhos de forma descomplicada e super rápida. eu vou me despedir agradecendo muito aqui o espaço de novo, torcendo muito para que a gente consiga com que vocês, arquitetos, tenham o mais trabalho possível, vocês consigam chegar em lugares que vocês nunca sonharam. E para isso, a gente precisa se movimentar e tudo começa com o site, tudo começa hoje no mundo digital. Perfeito? Lu, obrigado de novo. Eu te agradeço. Não sei o que rolou, mas a gente grava um outro vídeo mostrar para vocês. não tem problema, não tem problema. Bom, obrigada, obrigada a todos e grande abraço. Espero vocês na aula. Fechou, gente, abraço, valeu. Tchau.